Olá, bom dia, bom dia amigos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs. Quinta-feira, 21 de novembro de 2024, 11 horas e 29 minutos em Brasília, 28 graus. Amigos, hoje eu estou em Ceilândia Norte, hoje eu estou em frente ao Colégio IESB e também a quadra é QNN23, Conjunto O, Ceilândia, Distrito Federal, a capital dos nordestinos, com seus mais de, já chegando, juntando-se a Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol, já chega a 600 mil habitantes, meus amigos, QNN23. Aí pra vocês, Conjunto N. Vende-se este imóvel, aceita imóvel de menor valor. Olha aí, no Conjunto N tem uma casa à venda, meu amigo, a segunda casa, vende-se, ah não, aqui vende a gaiola, uai, é proibido vender esses trem aí, uai, se vende gaiola, vai vender pássaro também, é proibido. Olha o Ibama aí na sua cola, campeão. Ceilândia, Distrito Federal. Aí pra vocês, Conjunto N, Casa 42, vende-se, mais uma casa. Essas casas à venda aí, deve ser do Vicente. Essas casas aí, da 23, é do Vicente. QNN23, Conjunto N. Centro de Ensino Fundamental 10. Ah, amigo, eu já fiz vídeo aqui nesse colégio. Mas aproveita aí, já no início do vídeo, deixa aí um comentário. Fale aí, sobre a cidade de Ceilândia, a capital dos nordestinos. Conjunto J, aí pra vocês. Inscreva-se no canal, é de graça. Aluga-se uma casa e o Conjunto J. Você que assiste os vídeos, 90% não são inscritos, inscreva-se. Se você gostar desse tipo de conteúdo das cidades do Distrito Federal, você escrevendo é de graça, meu amigo. Mas você faz um grande favor e uma grande ajuda para o canal Oliveira nas cidades IBRs. Inscrevendo-se, ative o sininho aí para receber as notificações. Essa é a quadra QNN23, aonde o Vicente tem uma residência e outra em Samambaia. Aqui eu já deixo o meu abraço para ele. e para todos os que assistem os vídeos Conjunto H. Assiste os vídeos por completo, amigo. Para vocês ficarem atualizados sobre as cidades do DF. Beleza? Compartilhe com um amigo seu que já morou na região de Ceilândia. Ceilândia. Aqui 75% a 80% são nordestinos e seus descendentes. É isso aí. Estou fazendo hoje a quadra QN N23 aí para vocês. Conjunto F Vicente Faça aí o seu comentário seu passeio em frente à sua casa. Deixe aí seu comentário e uma pegadinha aí para vocês para deixar o canal mais esportivo mais com humor lote 13A deixa aí um comentário uma pegadinha aí para vocês qual a roupa que não é indicado para pegar avião qual a roupa não proibido mas não é muito indicado para você pegar um avião deixa aí no comentário eu respondo no final valeu já saindo aqui da QN N23 depois da faculdade IESB já chegando aqui a estação do metrô Ceilândia Norte QNN21 amigos já aí para vocês agora vou partir para Ceilândia Centro a escola Sônio Infantil na QNN21 não esqueça de inscrever-se ativar o sininho compartilhar com um amigo seu e deixar aquele comentário fortaleça nos para que eu possa ficar mais motivado para gravar mais conteúdo sobre esse tipo que as cidades do DF Ceilândia fica a 30 km do plano piloto já cheguei a Ceilândia Centro amigos em frente a JR Carne amanhã é sexta é dia da feijoada venha comprar os seus produtos no centro de Itaguatinga ou de Ceilândia amigo desculpa JR Carnes preço baixo todo dia valeu amigo o vídeo foi só de Ceilândia norte mais na frente eu vou fazer um outro vídeo eu estou na via via N via N2 para acessar a N1 valeu um abraço deixando aqui um salve para todos inscritos e não inscritos mas espero ajuda de vocês inscreva-se e deixe seu like valeu um abraço fui e não esqueça de assistir os vídeos de Fábio Fábio Gomes na BR nordesteada Jonas tá piscando tá gravando Luiz Eduardo do canal da rodagem e outros valeu um abraço fui fiquem com Deus Fábio